Amigo, amigo, vou comprar O atas tudo com o Gustafundi Aqui está montando a tag minha Pra escandar aqui os diários Aô, gaga-bola, dá-lo ar com essa bagarela Pequena varec bagarela De casa com o fardo Vem que tu mandare, vem que se botare Eu me que esvamare, vim que comande tu Foda-se a gaga-bola, escopo a gachabula De cá tu dá-lo ar e não gastare que eu Até tô gaga-bola, vim que chama-bola A busei se pute no trabalho Eu não chamo de talo ar Pabuleu leulau, pago é que te putau Pabuleu leulau, calabala se unjau Calabala se unjau Calabala se unjau Calabala se unjau Como se unjau A minha bepa que tu unjau Trunyum para banho que te faça de mentar e amo Como se unjau Que chudona Tumba cara tumba, bici sona truma Tu campaniari, eu como a manjari Oh, 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 oh E o gati manio, o bosto é tomio De cá tu dá-lo ar e dá-se babu Eu vim no orecchine, colane, colanine Rádio calente, cintura e deserterne E aiuda a pruxo, ma cará a bancarela Pabuleu leulau, ma cuja que te putau Pabuleu leulau, tu te bala meu unjau Tu te bala meu unjau E as patas te están casando Amante leu da no droga, força Como me unjau Amante leu da cuça a bancarela, pra matar ta com bocordo Como me unjau Tumba, yungisi Yesi ese dia, va Cabaneu de susu da faccia Tu afagacino, chisputin tu manino Tuparim tu postino, que caçupundin tu Bata, espirteno! Se viva dar unha, a verdade é a minha unha Do nada e da floresta, não te rumbi da testa A poli babulique, fatida gararique Tu troca o foco ao longo, nem me rumba tu colhione Aspate, eu capa a vida a ser até do úlculo, hein? A boiaca é o deputado, mas pulei o leulao Já tu faz do meu unhau, já tu faz do meu unhau Na hora de néquilo, piquem o unhau a mim Ah, mas te lê... Ei, você não vai se mal, hein? Ah, meninos, ah, mas... Coça, ensina o duro, calma, imácil Que isso é o unhau, assento isto louco, ah Amand,您 é o duro, calma Tu me lama lima, eu te espacasquima Tu me lama limpo, eu te rompo chivo Para com nossa safara Tu me lama lima, eu te espacatinha Tu me lama lozo, ô te rompo broso Tu me lama lima, ô te sucarinha Tu me torna a testa, eu te faço a festa Os unhos idealtos, me nasce capavato Tu se lama louco, eu não os unha um tudo Agora você é siciliano? Epa, esse gabinete! Não tenho a conjuta agora! Malaneado! Como você tem que me rear? Não me ganache com o sonho agora! Agora me leva a barroca, dali a com o sonho! Ah, o Saratio Cadinha! Agora me ganache-se! Posso dar arma na sujeira devastunada! O da funde a garela nenhuma! Que sabe que não sei haus! Ah, mas tem outra! Pera que é hora da afroguilça, Bangarella! E como é a Bangarella, Bacldo? É o meu filho que eu gosto é rombo voir o que eu taço! Amigui, seus bacana do Meio Estafregar! Vê que já não vai cadar-se no normal! E aí eu gastar aí a ligeza! Eu não me dá para o fuma garrilho, falo do dupe, me meto de Cacapula! Eu amo, meu vídeo!